Corinthians está tranquilo se preparando para o jogo da semana que vem, importantíssimo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Gorrinho na cabeça para segurar o frio e ânimo em campo na preparação para o que é, até agora, o jogo mais importante do Corinthians no ano. Está longe, é só na próxima quarta-feira. O resultado de empate foi um bom resultado que nos dá a chance de jogar por uma vitória simples em casa. Espera-se, claro, um Corinthians diferente decidindo a vaga em casa contra o Nacional. E mudanças, de fato, devem acontecer no time que joga na próxima quarta-feira. Dificilmente o técnico Tite vai repetir a mesma formação do jogo da ida. Marquinhos Gabriel, contratado recentemente, enfim está treinando com o resto do time e deve pelo menos ser relacionado. Giovani Augusto. Ele machucou o pé e o tornozelo, mas a sua recuperação vai muito bem obrigado e ele até apareceu no campo para treinar separado. Fora que o Romero e o Marloni entraram bem na partida em Montevideo e estão firmes na briga por uma vaga entre os onze. Quem entrar, quem tiver a oportunidade de jogar quarta-feira, tenho certeza que vai se encaixar rapidamente. A gente não tem mais esse problema que talvez entre um ou dois jogadores a equipe perca um pouco de entrosamento. Por enquanto, escalar o time do Corinthians está difícil sim, mas é só porque a briga está boa. Então, vamos lá.